E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Warriors Orochi 3. Eu tô aqui com o Vin Diesel da Deep Web, o Jianwei, e a gente vai agora fazer os episódios que estão faltando aqui, mano, no capítulo 6. Tomara que não estejam faltando muitos episódios, né? Vambora. Shia... Shiahou Yuan, Zanhi, Kojiro Sasaki. Vamo lá. Resgatar seja lá quem for. Que a gente vai resgatar. Nossa, quanta missão, mano. Quanto objetivo. Ah, esse gordão usa arco, né? Eu pensei que ele utilizasse... Que ele fosse porradeiro. Beleza? Aqui tem as garra do Zanhi, que é esse rapidinho aqui. Na real, ele tem... Eu vou tirar especial dele, vai. Ah, vamo... Colocar dano no Kojiro Sasaki, que ele é o que mais dá dano aqui. Vambora. Ih, mano, ele também atira flecha explosiva em cima do cavalo. Não ficou muito claro por que os heróis estão se matando, né? No final do episódio passado... Na real, no episódio passado... No meio dele, a gente descobriu que a Tamanu não foi derrotada, aquela mulher do espelho. O espelho dela foi quebrado, acredito eu, mas ela não foi vencida. Nossa, que espada é essa que o Kojiro Sasaki tem? RGK e esse chão e um chão não é esse gordo ele é pai do chão do que aquele moleque com a espada vambora eu sei que a maioria de vocês já dá like no vídeo assim que ele sai mais eu peço mesmo assim aqueles youtuber grandão fala tem que pedir like para os inscritos sempre que abrir o vídeo aí a gente acaba pedindo Sasuke aqui embaixo vai ter um inimigo puxa fechado tá de palha e aí e aqui embaixo vai ter um inimigo puxa fechado tá de palha O jogo tá de palhaçada comigo. O jogo tá de palhaçada, o jogo fechou o portão. Ah não, é o Shiahu Ba, que é o filho do Shiahu Yuan, que é esse aqui. Quem é Shiahu Dun? Eu tô confundindo os personagens, então. Os chineses não tem muita criatividade pra nome e a gente acaba confundindo, galera. Foi mal. Não é culpa minha, não. Os chineses não tem criatividade, eu vou lá e erro o nome. Fazer o quê? Ah, o cara não perdeu vida, mano. Tem alguma coisa errada aqui esse especial. O Zanghei é um dos que dá mais dano aqui por causa da arma dele. Nossa! Tem uns combos que não são fáceis de fazer, às vezes o boneco foge da tua visão. Especial, para finalizar o cara. Nossa. Temos mais um aqui, hein, galera? Vai tomar. Putz, ele saiu da frente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Morre! Vai morrer agora! Speed! Mano! Que cara chato! Ele fica no ar, mas ele não morre. Resgatamos o Fanday Kurova. Os portões abriram. Mata esse cara aqui, mano. O cara sumiu ali. Na parede ele tava tomando combo, ele desapareceu. Gente, desgraçado. Não! O Musashi tá aqui. Pra quem não tá ligado, o Kojiro, o Sasaki e o Musashi Miyamoto, eles são rivais, galera. O Sasaki perdeu vários duelos pro Kojiro, se eu não me engano. Ou pro Musashi. Peraí, se eu fizemos o Musashi recuar temporariamente. Peraí, se eu fizemos o Musashi recuar temporariamente. Ele dá um gritinho. Ele dá um gritinho. Ele dá um gritinho muito massa. Ele dá um gritinho muito massa. Beleza, agora os heróis tão se matando novamente. Mesmo não tendo mais o Orochi pra gente lutar. A gente tá se matando por causa da Mulher do Espelho. O que é isso? Tá bom. Puts, o Veneno não pegou em ninguém. Veneno! Ah, eu errei o Veneno. Vem! Novo! Não! Toma furadeira! Morre, desgraçado Aí, morreu Abre a porta Vambora Tem algum viewer meu que é de São Paulo, mano? Se sim, vocês falam porta, porteiro e portão Responda, vai, a pergunta O que é isso? Caramba, mano, tá caindo flecha aqui. Ah, foi eu que usei. Olha o Aquiles, mano. A gente vai apanhar muito aqui, galera, se a gente não derrotar esses caras aqui. Um, vamos lá. O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí Puxa Hacal O que é isso? Ela morreu sim ou não? Apareceu o rio Hayabusa aqui. Ela morreu, mano. Não, eu não vi que ela tinha morrido. Vai ter um cara aqui. Vou ter um teste maluco aqui, mano. O velho louco. Vambora, vambora correr. Vambora, vambora correr. Pantando, vambora correr. . . . . Oh! snorer eu tenho a principal o que é isso tá voltando todo mundo o que é isso que eu estou fazendo Nadegirsa Tch! Fui! Rolto é um caso! Daterra! Daterra! Vai faltar só mais três inimigos, eu acredito. Essa combinação de personagem não é muito boa, mano. O cara da garra, o arqueiro. Mata esse Musashi. Cara, o Musashi usou especial pra não morrer Tem que ser muito cuzão pra fazer isso Cara, não vai dar pra ver Vou ter que dar a volta Os caras estão todos fugindo, mano Os caras apanharam tanto que fugiram Olha o bide Os caras apanharam tanto que fugiram Especialzão Só inimigo chato aqui Morre, maluco Acabou Que missão demorada essa daqui, hein Que negócio demorado, cara Vamos lá Sair dessa dimensão dos espelhos Não sair da dimensão, né Derrotar essa Bruxa estranha aí Olha o amuleto um pouco de nível Beleza, todas as missões feitas Nossa senhora, agora tem mais uma Beleza, investigar Monte Newton Ok Simbora E aí 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 Vamos ver as armas que tem aqui Sword of Heaven Essa daqui é melhor Essa mulher não tem uma outra melhor Esse aqui não tem outro melhor E aí Elimhorne Não, não tem nada de vergonha. Não, não tem nada de vergonha. Olha, o que você está fazendo o seu poder. Então, o que você está fazendo? Entendi. Entendi. Agora, o senhor, o que você está fazendo? Não, não vai para o seu poder. Tchau, tchau. . 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 Ele é muito forte Vou jogar um pouquinho de sal Vamos usar o especial aqui Nunca usou o especial dele Ele deu um corte Vamos lá Vamos lá Vamos resgatar o cara lá em cima Vamos lá Chegamos Nossa vai ser muito fácil Isso aqui Especialzão do cavalo Putz, faltou um cara ainda Faltou o capitão da base Beleza, salvamos o cara Faltou o capitão da base Faltou o capitão da base É tipo o especial dessa mulher Só que o dela é em área Muito foda, mano Feitão Aê, mata todo mundo Tchau Aê, mata todo mundo Corre, mano. Toma, 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 morreu. Eita porra, a quantidade. Toma, 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 toma. Vambora. Larga isso pra cá, chega. Jogar com os personagens assim é legal. Porque dá pra ver a animação dele direitinho, né? Os personagens mais fortes, tipo esse Brucozinho aqui. Tu pouco, tu consegue pouco aproveitar o combo, a animação, tu nem vê. Só passa a furadeira nos caras, morre todo mundo. E essa mulher da flauta, ela é muito boa, mano. O especial dela dá um dano absurdo. Vamos pegar o Nitro aqui. Zoom, vim diesel. Zoom. For the family, for the family. Especialzão, toca a flauta, filha. Caralho, o cara se voltou contra mim, o Pang Tong. O cara se voltou contra mim, mano. Betrayer, traidor. Chegou mais gente. Chegou mais gente, mano. O cara... O cara. O cara. O cara. O cara. Eu tenho que lutar com tudo que eu tenho aqui. Putz, essa é a menina dos gatos. Ela quase me matou. Ela quase me matou. Mano, eu quase morri, galera. Eu tenho que lutar com tudo que eu tenho aqui. Especial Zan, vou matar dois aqui logo. Acho que morreu três aqui já. Pronto, Zanfei morreu, morreu Wei Yan, morreu muita gente aqui. Oh, 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 o carinha aqui. O carinha do Nunchaku vai tomar especial. Morreu. Matei quase dois mil inimigos, mano. Foi fazendo missões assim, galera, que eu liberei a arma lendária. A arma mística de alguns personagens ali verem matando o inimigo, assim. Eu fiz tanta kill numa missão, que eu acabei liberando a arma mística dos inimigos que tava... De um herói que tava na missão. O cara usou especial no meio do meu... No meio do meu combo. Morreu. Minha ambição não pode parar. Eita porra. O Salsal é igualzinho no Nobunaga, né? Ele é o Nobunaga da China. Pronto, acabou aqui. Peraí. Vai embora. Não tem nada. Quimera Shell no pod nível. Puts. Qual a missão que vai ter agora? Zonhu e Dongzhou e Kotaru Fuma. Intriga em Chuchang. Nossa, faltam duas missões pra acabar, galera. Bom, uma, duas, três. Vamos fazer essa última aqui. Essa última vai ser a saideira. O Dongzhou é nível baixo, não é? O tirano. Acho que ele é o... Ele é o... Jin? Não. Zonhu e é esse aqui. Que é o que vai na missão, acredito eu. Vou botar ele nível 20. É, era ele mesmo. Acabei de upar. Dongzhou e Kotaru Fuma. Cara, eu tô tendo que jogar com personagens que eu não joguei no modo história. E tem sido um pouco meio chato. Vamos ver se esse... Ele tem uma arma boa. Ele não tem uma arma boa. Vou ter que comprar. Vamos lá. É Jin aqui. Eu vou comprar uma arma pra ele. Imperial Dynasty. Eu não vou comprar essa daqui que tem Aggression e Precision porque o dano desse é maior. Eu vou trocar aquela ali. O Kotaru Fuma é Samurai, não é? Onde que ele tá? Pra gente poder upar esse desgraçado. Vou comprar essa Soul Stealer pra ele, que é muito roubada. E o Dongzhou. Dongzhou, gordão. Eu não tenho ideia de qual que ele seja. Eu acho que ele é o Wu. Preciso jogar Total Water Kingdoms, galera. Pra poder me lembrar. Ou ele é Shu. Ele pode também não tá como nenhum desses aqui também, né? Nossa. Já era. Não sei o que ele é, mas não. Ah, ele pode tá aqui. Ah, ele tá como Other. Ele não é nenhum dos outros. Apocalipse Blast. Vamos comprar essa daqui. Vamos lá. Vamos fazer essa missão saideira. Com esse trio ternura. Apesar dos personagens serem meio nível baixo, né? Meio não, né? Completamente. O Kotaru, ele tem até dano e tudo mais. Vamos botar vida e dano. Vida e dano. Que vai ser o que a gente vai colocar aqui. Vida e dano. Vamos lá. Nível 1, nível 1. Nossa, tá todo mundo nível 1. Ah, meu Deus do céu. Esse personagem tem essas espadas, ele é bem legal. O Don Jô joga bomba ao Tirana. Pena que ele é nível 1. O Don Jô deve ser legal quando coloca nível alto, ele. Morreu. 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 Eu pensei que eu acho que a gente trabalha com a espécie, mas... E aí? Temorou? Especial... Esse personagem me lembra muito Gilganesh. Do Fate. Temorou? Do anime Fate. O que é isso? Ei, meus irmãos e irmãs! Você está com medo, então espere-me! Você acha que você não vai ganhar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou até que dá bastante dano especial dele para um personagem nível 1. Ele é muito feio, velho. Personagem feio, cara. Por que o Banjo é representado com a pele negra? Agora que eu me liguei, galera. Se ele era chinês. Será que tem uma dinastia de chineses que tem a pele escura? Comenta aí quem souber essa informação aí. Até no Topa Ops em Kingdons ele tem uma aparência mais... Ele é lindo chinês, porém a pele dele é mais escura. Vou matar você no cavalo. É igual o Goemon. Por que o Goemon é negro se ele é japonês? De onde será que ele é? O que é isso? Comenta aí, amor. Do contato fumo eu sempre achei bizarro, galera. Eu sempre achei bizarro isso. Eu não vou deixar o meu inimigo. 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 Eu acredito que eu tenho que fazer. Não dá pra deixar esses malucos aqui onde a gente tá, não. Mata esse cara de uma vez. Morreu. Vem, Pocotó. Vamos lá. Eita, porra, o machadão tá aqui. Ferrou, mano. Eita, porra, o machadão tá aqui. Mata esse cara, mata o derrota. Bamba! Acabou que a gente matou todo mundo aqui, mano. Vamos derrotar o Xenon. WTF? Por que esse cara tá sendo derrotado? Ele não tava do nosso lado? O Xenon tava do nosso lado, galera. Por que a gente tá lutando com ele, mano? O Xenon tava do nosso lado na hora de derrotar aquela mulher do espelho. Não tô entendendo essa história. Tudo bem que a história desse jogo é impossível de entender, né? Mas... Mas tá mais difícil agora, galera. O Xenon tava do nosso lado. morre, morre, morre morre, morre, morre morre, morre, morre morre, morre, morre toma, toma, toma especialzão tribo vai tomar quase matamos o Yuan Shao derrotamos ele o Gilgamesh da Shopee o ninja dos braços deficientes e o chinês preto olha que massa essa habilidade dele, mano oi 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 lembrando que o Donjo e o Kotaro estavam nível 1, mano tipo ae, abriu uma outra missão aqui, galera a penúltima insurreição em Dianji um plano de Tamamo liderou uma rebelião em Dianji acho o herói impostor e acabe com a revolta bom, é isso, galera eu vou encerrar por aqui no próximo vídeo a gente vai estar voltando com isso aqui a gente vai ter o final do capítulo 6 o 8 e talvez um pouquinho do capítulo 7, hein acho que o capítulo 8 é o último e do 6 a gente vai pro 7 aqui embaixo, né é porque o 7 tá em primeiro ficou meio confuso o que eu falei mas talvez depois do 6 a gente vá direto pro 8 não sei bom, a gente se vê no próximo vídeo, galera beleza, então tchau